Já era madrugada quando o plenário começou a analisar o orçamento de 2013. Os deputados cumpriram um acordo feito no ano passado e aprovaram a lei orçamentária de forma simbólica. Antes que os senadores votassem, o líder do PSDB questionou a falta de quórum e ameaçou pedir a verificação das presenças. Cabe à maioria colocar deputados e senadores para votar os seus projetos. Se o governo não tiver corno nesta noite, é muito simples. Basta convocar uma sessão na terça-feira, às 19h, ou a hora que a vossa excelência considerar conveniente, e pôr todo mundo para votar. Para não pôr em risco a aprovação do orçamento, o presidente Renan Calheiros suspendeu a sessão do Congresso. Na terça-feira, às 19h, nós retomaremos a sessão suspensa hoje. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes, entende que a lei orçamentária só pode ser votada depois da análise de todos os vetos presidenciais que estão pendentes no Congresso. Cerca de 3 mil. Ele disse que o partido vai questionar na justiça a validade do orçamento, se ele for aprovado na terça-feira. Um orçamento inconstitucional é um orçamento frágil. Pode ser derrubado por qualquer medida liminar, não da segurança jurídica. Então nós vamos ao Supremo Tribunal para que o Supremo Tribunal dê a última palavra. O governo não teme contestações legais e vai trabalhar pela aprovação do orçamento na semana que vem. O Congresso hoje tem plena legitimidade para tomar a decisão mais adequada ao programa, inclusive votar o orçamento. Eu não vejo problema que isso ocorra se esse Congresso entendesse adequado fazer. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal, e aí não é decisão monocrática, é decisão do plenário, disse que a autonomia legislativa sobre a agenda legislativa do Congresso era do Congresso.